A detração ou a popular fofoca é o tema desse livro aqui do professor Leandro Karnal. E é sobre isso que ele vai conversar agora com a gente. Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso. Que horror, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. E eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração. Ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. Professor Karnal, você acha que a internet, de certa forma, turbinou isso aí? Turbinou porque ela atomizou a possibilidade de todos se tornarem autores. Turbinou porque ela retira o ônus da presença física. É mais difícil falar mal das pessoas com o risco físico da presença. Do ônus de, por exemplo, receber uma resposta na cara ou até uma agressão física. Mas também porque neste nosso mundo líquido, usando uma expressão do Bauman, nós nos tornamos todos autores com autoridade. Por exemplo, no momento que eu abro uma conta no Facebook, automaticamente eu ganho um diploma de jurista especializado em constituição, apto a emitir opinião sobre impeachment, abalizada ao lado dos maiores constitucionalistas do Brasil. Porque eu tenho conta, eu tenho conta no Face. No momento que eu tenho um acesso à internet, eu posso emitir opiniões sobre medicina, educação e história. E se alguém me disser que está errado, eu digo, é sua opinião. Há poucos dias eu emiti uma opinião sobre o abandono que o Reino Unido está fazendo da União Europeia. Um menino de 14 anos me respondeu, você está completamente equivocado. E eu pensei, a mãe dele era virgem e eu já publicava livros sobre o tema. E ele disse que eu estou equivocado. É claro que eu posso estar equivocado. E idade não é um argumento, senão os argumentos da rainha Elizabeth seriam superiores aos da média dos ingleses. Porém, não passa um minuto pela cabeça deste menino que talvez alguém que estuda o tema há 30 anos, talvez possa ter uma autoridade no tema. Ou não, não passa pela cabeça dessa pessoa. Agora, no seu livro, você fala de um problema, um problema legal, inclusive, que é a detração, a injúria, a calúnia, são coisas previstas no Código Penal. Exatamente. É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Logo, como eu dou o exemplo no livro, no caso da escola, que foi caluniada, sendo acusada, um caso clássico em jornalismo, caluniada a partir da fantasia de uma criança e a partir do depoimento de outras pessoas, essa escola foi destruída, as pessoas foram destruídas, era absolutamente sem nenhum sentido o que está sendo dito. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público ou que publica ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. O senhor Carnal, falando um pouco da área da história, que é a sua área, falar mal do opressor é uma forma de detração ou seria apenas uma arma do fraco quanto do poderoso? As duas coisas, porque, como eu dou o exemplo no livro, a estátua do Pasquino, que fica do lado da Piazza Navona, onde o Brasil tem embaixada, bem perto da Embaixada Brasileira, ela tem uma boca redonda na qual os romanos há séculos colocavam ataques ora aos papas, agora podia ser ao Berlusconi, a situação da Itália e assim por diante. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. Professor, o debate político de hoje é um poço de maledicências. O senhor acompanha isso muito bem. Sempre foi assim ou não a gente está vivendo um momento excepcionalmente ruim? Ah, sempre foi assim. No século XIX, quando Dom João VI chegou, o príncipe ainda regente, não, Dom João VI, e colocou nas portas da Casas PR, Príncipe Real, os cariocas leram como põe-se na rua. A detração política tem uma função. O problema, se ela é apenas o ataque. E o problema maior é dar mais atenção à vida pessoal do candidato do que às suas propostas. O candidato ser ou não ser casado, o candidato ser ou não ser um homem fiel, o candidato ser ou não ser hétero, é absolutamente irrelevante em relação às propostas dele para a economia, para a diplomacia, para os blocos econômicos e assim por diante. Agora, esse é um modelo bem norte-americano que a gente segue. Na Europa, isso não acontece. A Europa, menos interesse na vida pessoal. Nos Estados Unidos, a cultura da democracia midiática tornou a vida pessoal mais importante. O candidato deve necessário e obrigatoriamente ir para a convenção do partido com a sua esposa, de preferência com duas filhas, esse é o ideal. Se forem loirinhas, melhor ainda. E ele deve agradecer a Deus, logo em seguida, a companheira que o acompanha há décadas, que é a sua esposa, beijá-la, não de forma erótica, mas de forma apaixonada, e passar a mão na cabeça das filhas, ele deve dizer que família é tudo, então ele é livre para dizer suas ideias polícias. É quase que a carteira apresentada para ele poder ingressar na política. Agora, essa detração em voga na política brasileira, parece que, de certa forma, ela contaminou a sociedade. Essa história do flaflu, como é que você analisa a forma como as pessoas se tratam hoje, pessoas que têm diferença política e se tratam sempre de forma detratando um ao outro, caluniando um ao outro? Nós sempre fomos detratores, essa é uma característica. Ulisses Guimarães chamou a junta militar de 1969 de Os Três Patetas. Não era uma análise política, não era uma referência ao Moa, ao Larry, ao Joe, como uma tentativa de estabelecer uma proximidade com essas personagens. Porém, a detração é uma questão e é uma questão importante. A outra é o debate de flaflu, nós e os outros, a adjetivação estúpida que tomou conta, porque ela não faz avançar o debate político. Na medida em que cada lado apenas adjetiva, cada lado apenas diz, você é o mal e eu sou o bem, nós não temos um acordo político. Nós temos no Brasil desconfiança de dois instrumentos. Não é que nós não possamos ter essa desconfiança, mas nós temos. Uma é o mercado como instância reguladora das coisas e a outra é a política como instância onde eu possa resolver os problemas. Nós gostamos mais da força, da intervenção, do Estado e da fofoca. Acreditar na política como uma instância de harmonização é mais difícil entre nós. Dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Professor, muitas vezes a fofoca é irracional, até comenta isso no seu livro. Ela não se dobra nem mesmo diante da realidade. Você mostra a realidade e a pessoa continua dizendo que a verdade é a fofoca dela. Como explicar isso? Porque ela responde a forças que a gente chamaria de atávicas, primitivas, tradicionais. Então, por exemplo, nós historicamente fomos governados por presidentes quase sempre acima do peso. De repente, uma presidente mulher está acima do peso e as pessoas comentam mais isso que não comentavam nem nas barrigas proeminentes de Lula e seus antecessores. Por quê? Porque é mais atávico falar da forma física feminina do que a masculina. Essa cobrança é muito sobre a mulher. Isto é muito atávico. É a coisa mais forte que tem em nós apelar aos estereótipos, aos arquétipos, a tudo aquilo que nos ensinaram indiretamente. Aquele aprendizado que eu tive no banco de trás do carro, quando meu pai dirigia eu era criança e gritava tinha que ser mulher. Essa tradição misógina, tradição de desconfiança do feminino, ela é muito forte entre nós. Logo, é preciso analisar objetiva e criticamente. O professor diz no seu livro também que toda detratação fala mais do detrator do que do alvo da sua mentira. O professor poderia explicar melhor essa forma de projeção, vamos dizer assim? Toda detração, então, ela tem como objeto alguém, mas toda vez que eu aponto o dedo para alguém, há três dedos apontados para mim. Teoria psicanalítica básica freudiana. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu lhe acuso de alguma coisa, obviamente essa coisa encontrou um eco em mim difícil de ser resolvida. Por exemplo, homofobia, como querem os psicanalistas, é sempre o choque entre dois homossexuais, o que aceita sua sexualidade e o que não aceita, e por isso ataca. Ou seja, ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas dores. Ao falar mal de alguém, eu estou dizendo, nossa, fulano é muito burro, fulano não tem estudo, fulano se tornou presidente, mas é muito burro. Bom, se ele é burro, se tornou presidente, você é genial e é gerente apenas dessa lojinha, alguma coisa está errada em relação ao cargo. Ou seja, é uma maneira de catarse, catarse é um conceito aristotélico, no qual eu transfiro essa energia para este campo. Ou seja, falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, porque é quase um raio-x da nossa alma. Quase toda detração, ela embute alguma forma de preconceito. O senhor concorda com isso? E como combater o preconceito, já que ele é a fonte da detração em geral? Tente eliminar do campo do humor e da piada o português, a loira, o homossexual. Tente eliminar da piada o pobre, tente eliminar da piada o nordestino e você verá que o nosso humor acaba de falecer. Porque o humor é um dos grandes campos do preconceito. Isso não entre nós. Na Grécia, Aristófanes, ao falar de Sócrates, Aristófanes, ao falar da democracia, nas suas comédias, cometia os mesmos tipos de preconceito. Então, o preconceito é um dos elementos que estabelece uma tentativa de aliança entre mim e o outro. Ele nasce da ignorância e o preconceito nasce também do medo. Se eu tivesse que achar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e o outro é a angústia do medo. Essas duas coisas que existem em todas as pessoas, porque todos nós temos medo, elas fazem surgir exatamente isso. No alvo do meu preconceito está o meu desejo. Está o meu desejo a todo instante. Aquilo que eu projeto no outro. O preconceito é muito forte. Livrar-se dele é quase impossível. Para que ele seja superado, nós precisamos de duas coisas. Uma é a educação, que é o consenso, e a outra é a coerção, que é a lei. Eu acredito em campanhas e debates sobre, por exemplo, a presença do negro na sociedade brasileira fundamental e também acredito que nós precisamos continuar que o racismo seja crime inafiançável. A junção dessas duas coisas faz com que as pessoas comecem a abandonar a barbárie do racismo. É preciso haver educação sobre o trato com as mulheres, que transforme as pessoas, e é preciso haver lei Maria da Penha. Essas duas coisas podem resolver a médio e longo prazo. Imediatamente, não. Porque nós somos formados por uma sociedade preconceituosa. mesmo porque o senhor falou no livro que a criança tem humor, ri, e não é um humor preconceituoso, né? Exatamente. Marcou muito essa frase do senhor no seu livro. Professor, muito obrigado pela entrevista à TV Câmara, programa Casa das Palavras, e sucesso aí no seu livro. Obrigado.